Treino de arrancada Balneário Camboriú Estamos aqui com a equipe tirando uma resenha E nós temos aqui duas motos, a R15 e a 220 Bora fazer a fila andar rapaziada, deixa aquele comentário, aquela curtida Olha só pessoal, nossa 220 chegou aqui Fazendo 8.9 Aí beleza, aí nós deixamos o nosso amigo Maruin E aí ele deu um tiro meio torto, deu outro tiro e caiu pra 8.6 Tá baixando tempo rapaziada, 8.6 já é tempo bom pra caramba E o menino tá procurando meio de baixar um pouco mais de tempo Ele vai tentar, vai dar mais umas duas, três pegadas com a moto Pra tentar estabilizar, vamos tentar arrumar uma manga longa Mais colada que ele dá de blusa, olha só Já é um cabelinho ali Vamos ver se consegue sair daqui com 8.5 Um tempinho um pouco melhor Mas eu tô muito contente ali pelo meio do passeio da motinha Contente demais Demorou rapaziada, bora acompanhar os takes aí que o bagulho tá fervendo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.